Eu daria qualquer coisa pra ter um creme anti-rugas que realmente funcione. Qualquer coisa? Uma vez por semana eu falo pro chefe converter a creche em uma academia de artes marciais. Mas ele sempre quis não. Mas hoje ele disse que daria qualquer coisa por um creme anti-rugas. Pra sorte dele, eu sou um grande inventor. Gente, por favor, mantenham seus iups e uh-huhs bem baixinho. Eu tô criando aqui. Uhul! Estão viva! Reação interessante. Assistente, conseguiu coletar todos os ingredientes? Vamos ver. Tomate verde, talco, um frango de borracha e um ovo. Porque ninguém sabe quem veio primeiro. A primeira chupeta do Duncan, que ele não usa mais. E a coisa mais jovem, mini-milion. Agora, misturamos. Chefe, seus problemas... Opa! Essa lixadeira está fazendo as rugas subirem de vez. Não, mas meu novo spray de juventude que desafia a idade está. É mesmo? Sim. Se chama Encolirrugas. E ele é todo seu se você tornar a creche em uma antiga academia de artes marciais. É sério? A não ser que as revistas e os comerciais estejam mentindo, não tem nada mais importante do que parecer jovem. E agora eu finalmente consigo. Aqui vamos nós. Eu mesmo que inventei. O que você está esperando? Experimenta. Ah, eu estava pensando nos óculos terríveis que você inventou pra mim. Esses óculos vão fazer você ver a quilômetros de distância. Experimenta. Eles não parecem funcionar. E que tal agora? Então, o que eu fiz foi amarrar um laser hipersônico em você que te fez partir um planeta ao meio e de repente por isso eu sou um inventor ruim? Sim. Mas olha, eu inventei um spray que anula os efeitos do Encolirrugas, se precisar. O fato de você criar um antídoto para antirrugas me faz ficar mais inseguro ainda sobre isso. Eu preciso testar primeiro. Bem, sem laser dessa vez, mas deu errado. Ei, ainda me deve uma academia de luta. Oh, Cressão, eu deveria uma academia se seu spray antirrugas tivesse funcionado, mas isso é lixo. Ah, você destruiu. Tudo bem, Harold. Eu não fiz nada. Ah, aquele nerd me encheu de esperança pra nada. Sai da minha grama, garoto! Eka! O spray do Harold fez meu camaleão ficar mais velho! Não, 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 não! Harold! Harold, Harold! Tricota dois pontos de pérola. Tricota dois pontos de pérola. Termo formal para sem noção. Quatro letras começando com T. Já sei, tolo! Sai da reta, hippie! Todos respiraram o spray antirrugas e deu o efeito inverso. Me entrega um antídoto para eu transformar todos de novo em crianças. Eu poderia dar o spray antídoto, mas o aplicativo diz que cuidar de crianças faz a gente envelhecer mais rápido. Não fala sobre idosos, então isso pode ser ótimo para mim. Chefe, chefe! Olha, você não me deu o spray antídoto. Mas, mas, onde está então? É, às vezes pessoas velhas esquecem coisas. E se você não consegue achar o spray, é melhor se acostumar com a idade. Ai, paraca, eu tô numa grande enrascada. Eu já me sinto mais jovem. Ai, isso dói caramba. Hum, hum, tão jovem. É sete! O quê? É sete! Eu ouvi da primeira vez. O que eu quero saber é onde é o sete? Livre do estresse, a minha pele já está sentindo os efeitos e o meu cabelo cresceu. Quem diria que os jogos dos idosos seriam tão lentos e nada ameaçadores? E com todo esse queijo cottage e suco de ameixa, eu não precisei desentupir um vaso em quatro horas. É um novo recorde! Não, meus gentes! Solta isso! 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 Obrigado.